Eu conheci o empate. E a cagareta... Eu venho cantar... Posso ou não posso? Posso ou não posso? Posso ou não posso? E a cagareta... Eu conheci o empate. Ah! Ei! E... Seus sete-os de fomentos, Eduardo Paolites, que Deus tem, mantém a alma de descarada. Querias ter que ir... Não importa não, Esquendê-la. Queria-me acordar. Seguinte, podem dizer-se que os meus sonores Tenham os que ir à boa mente O tempo vem para o copo e os favores Sobem-lhe a cabeça e caem para a frente Não sei se isto o que é, mas sei saber Mas isto agora é uma nova morra Eu olho para vocês, isto é bem Que vocês é que estão a andar à volta Entrei aqui na trássia, o perrão, o bicho de um bar Estava na espada, esqueci por um copinho empurcado Perdi só um copinho que devia ter chegado Estava tão cheio quando devem apontar Mas, peraí Ai, que cedo, mas eu não vi porque eu nunca vi Porque, porra, é o encanto E não vi, eu não vi tanto E não vi, até mais E agora, como é que vou para a casa Tenho o grande vizinho na rasa E nem vejo o caminhão Gostava de saber se eu vou para trás Quando é para a frente O meu caminhão De um modo ou do outro Tanto faz E eu não vi, eu não vi para a frente Num instantinho Não sei se fico aqui ou vá para a casa Para enfrentar a missa velha Eu sei que ela está lá e está em brasa Com a louca atrás da porta à minha espécie Entrei aqui na taxa Lá me deu um misto ao mar Estava queima a rasta Porque o copinho empurcado Perdi só um copinho Que devia ter gostado E que é para ter saído Quando devemos apontar Mas, ah, 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 espera aí Ao dia do pai Ao dia do mãe Ao dia mundial Não sei quantos e não sei o que Só tu direi que não há É verdade, é o 11 de setembro, não é? E agora, ah, 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 ah Agora, para acabar Como é que eu vou para a casa Tenho o grande vizinho na rasa E nem vejo o caminhão Eu vou indicar aí Eu vou indicar aí Quais recados é que quando eu tirar Estes cinco, pronto